Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é para fazer turma, não é para fazer turma, não é para fazer turma, outros cumpriram, eu tenho valido. É uma parte de catarulhos, é uma parte de catarulhos. Mas eu queria dizer cumprir isso. E pedir desculpa aos cumpriram ao mesmo tempo, com eles cumpriam isso. Nós temos um orçamento dentro do município que é votado nessa caixa, que a partir da hora da votação, eu já vim dizendo qual é a sua roupa de excepção das atividades. É bem sério. E nós, vereadores, me perguntei de votar mais enquanto, se a companhia dessa obra foi feita ou não. E, ao final de tudo, aprova a sua prestação de contas como se fossem executados. E, ao final de tudo, aprova os cumpriram. Esse domínio, nós temos que ter 600 milhões de orçamento do município de propriedade do Encanão. Nós precisamos saber aonde nós votamos esse orçamento, as suas suas mãos, tentando ajudar os cumpriram, se está sendo executados. E isso está no domínio dessa caixa. É legal? Gente, eu estou aqui, uma fora. Seu presidente, colegas, vereadores, eu concordo com as colocações que os cumpriram, tem que colocar. Mas, plenamente, essa história está sendo mostrada aqui. Comédio, apresentou um, votado, apresentou outro, outro cumpriram, apresentou ali. É uma carta de capaú, é uma carta de capaú. Aí, eu queria dizer companheiros, e pedir desculpas aos companheiros ao mesmo tempo, colegas governadoras. Nós temos um orçamento, junto do município, que é votado nessa carta, que a partir da hora da votação, eu já vim dizer qual é o seu grupo de excepção da votidade. Atenção. E nós, vereadores, depois de votar, nós se tornamos, se acompanhamos, se a obra foi feita ou não. E, no final de tudo, até a nossa prestação de conta, como se fosse executado. Então, como é isso? Mais uma vez, nós discutimos. Esse domínio, nós temos que ter 600 milhões de orçamento do município de plantar, não brinca não. Nós precisamos saber aonde nós votamos esse orçamento, as nossas ruas, e os hospitais precisamos saber se estão sendo executados. E isso está no domínio, que é executado. Vamos lá, cara. Assim, junto. Marcos Santor do município de plantas e colores efestes,